Bom, cafezinho todo mundo adora, e o café com chocolate, será que isso dá certo? Vou tirar minha máscara aqui rapidinho, só para experimentar esse café, deixa eu ver mesmo se está bom, uma delícia, eu vou confessar, eu adoro café, você também gosta de café ou Paulo? Eu amo, eu sou cofiholic, viciado em café. Olha só, agora eu vou voltar a colocar a máscara aqui, peraí. Porque no quadro Prato Feito de hoje nós vamos ensinar uma receita bem diferente, que foi o chefe, o Paulo Roberto, quem elaborou. Imagina só, uma mousse de café com chocolate. Como que surgiu essa ideia aí, Paulo? Então, como eu sou muito, eu gosto muito de café, eu sou viciado em café cofiholic, eu resolvi juntar os dois, colocar café solúvel e juntar com chocolate, e ficou uma delícia. Fica muito bom mesmo, e agora a gente vai para os ingredientes, confira só. Uma lata grande de leite condensado, uma lata pequena de creme de leite, uma colher de sopa de café solúvel, uma colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau e uma gelatina em pó sem sabor. Bom, então, vamos à obra. Paulo, vamos fazer a nossa mousse agora. Primeiro... Vamos começar pelo leite condensado. Rapar bem aí, né? Isso. Creme de leite. Agora, vamos colocar uma colher de café solúvel. Café solúvel. Hum, parece que isso vai ficar bom, viu? Uma delícia. Você disse que gosta muito de café, né? Sim, sou chocólatra. Eu também. Eu sou chocólatra. Eu posso falar, gosto de chocolate. Mas eu gosto. O que quer me agradar é com chocolate também. Café, o dia inteiro bebendo café. Por último... E por último, pessoal, a gente vai dissolver a nossa gelatina em colher em 5 colheres de sopa de água fria e levar ao micro-ondas por 15 segundos. Tem que dissolver a gelatina. Não pode colocar ela em pó do jeito que ela vem. Senão, o mousse não vai ficar durinho. Vamos dar uma mexidinha para misturar bem. Tem que misturar bem para não ficar com bolinhas, né? Isso. Quando levar ao micro-ondas, elas vão sumir todas. Sumir todas. Se colocar ele frio assim, não dá consistência? Não vai dar consistência. Ela tem que dissolver bem. 15 segundos somente no micro-ondas, só para derreter mesmo. Agora vamos colocar ela no liquidificador. E vamos bater por dois minutinhos. Agora já vai para a geladeira ou ainda não? Isso. Agora vamos levar à geladeira por quatro horas. Tem que ficar quatro horas? É preciso ir para o congelador? Não. Tem que ser na geladeira. Geladeira. Quatro horas. Quatro horas na geladeira. Só para ela ficar consistente. Ficar consistente. Mas, olha só, gente. Tanto que já está bonito. Pois é. Cada chefe tem aquele toque final, aquele detalhe que faz toda a diferença na hora de decorar um prato. Paulo, quais são as suas habilidades na hora de decorar, hein? Vamos lá. Eu vou começar colocando esse chocolate aqui. Chocolate. Eu vou colocar um chocolate branco e vou colocar uns granulados. para você de casa ver como ficou a decoração. O prato está finalizado. O prato está finalizado. Essa sobremesa, ela cai bem, por exemplo, hoje que é sexta-feira, é dia dos namorados. Dá tempo de fazer ainda? Dá. A receita rende quatro porções e custa no máximo 15 reais. Agora eu posso tirar a máscara para experimentar. Espero que goste. Vamos ver se ficou bom mesmo. Ele está consistente. Ó. Bem consistente. A gelatina deixa bem firminha. Bem firminha. O gosto do café solúvel, ele deixa aquele saborzinho bem ao fundo, né? A gente sente bem o sabor do café. O chocolate nem se fala, né? Você gostou? Está uma delícia. Eu adoro café. E sou chocólatra? Imagina. Tá, e se você não tem uma receita para hoje à noite, dia dos namorados, Paulo Roberto tem uma boa dica aqui. Uma mousse de café com chocolate está uma delícia. E com certeza, se a namorada fizer para o namorado... Vai dar certo. Vai dar certo. Tchau, gente. Vou experimentar mais um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.